Na Câmara Municipal de Teresina, mais um embate, oposição e prefeitura. Motivo, mais um projeto chega para ser votado em caráter de urgência. É o Plano Municipal de Educação, que trata das diretrizes da educação no âmbito da Prefeitura Municipal. O prefeito manda esse projeto amplo, que foi lido ontem e hoje aprovado em regime de urgência, porque ele tem que ter sido aprovado até o dia 30. Ou seja, mais uma vez vamos aprovar um importante instrumento da educação do município de uma forma abrupta. Por quê? Porque ele manda simplesmente a matéria em cima, atrasado, e agora passa de novo uma regra que está se virando aqui nessa casa, aprovar regime de urgência. Os vereadores da base do prefeito defendem a mensagem da Prefeitura pela necessidade de aprovação imediata do plano, para não perder o prazo de operação. O pedido de urgência é para poder colocar logo em funcionamento algumas coisas que aqui estão, mas o pedido de urgência, a gente sabe que regimentalmente, é que vale a 30 dias. Então, tempo suficiente para que seja analisado pelas comissões, por todos os vereadores, e a gente possa colocar isso em votação o mais rápido possível, lógico, e se necessário, com modificação para o bem do funcionamento da educação do município. É um plano fácil de ser analisado, porque o que a Prefeitura colocou foi alguns pontos importantes de adequação, no nosso caso. Então, essa questão do regime de urgência é solicitada para a gente agilizar o processo em si, mas, na verdade, vai ter 30 dias para nós debatermos. Urgência, mas com 30 dias. Vai para as comissões para discutir, para analisar. Cada vereador chama a sua assessoria jurídica para analisar e dar sua contribuição para melhorar cada vez mais.